E aí, beleza? Estamos em San Françóquio e a Tia Cass comenta com o Moshi que o dia na cafeteria seria movimentado. E bom, realmente foi. E simpática como era, as pessoas adoravam tomar café ali. Só que fazia tudo sozinha, né? E acabou caindo com uma bandeja cheia de louça, torcendo o tornozelo. E como ela disse a palavra AI, ele foi ativado. Baymax, o robô enfermeiro mais simpático que existe, apareceu. Só que Cass estava com pressa, precisava trabalhar e não tinha esse lance de curativo. Só que passou pelo scanner de Baymax e realmente tinha torcido o tornozelo. Então, nada melhor que um spray criogênico e descanso. Mas ela queria voltar para o café, porém isso só complicaria seu ferimento. E segundo o diagnóstico de Baymax, o café teria que ficar sete dias fechados para ela realmente se recuperar. E como ela ficou estressada com essa situação, isso também prejudicava a recuperação. Então, Baymax baixou informações de como administrar um pequeno negócio e cuidaria da cafeteria. Mas como os clientes eram muito importantes, Moshe iria ficar de olho se ele não se distraísse com qualquer coisa. E Baymax, por sua vez, era muito detalhista, deixando os clientes bem impacientes. Então Cass decidiu dar uma mãozinha com muito cuidado para a Baymax não vê-la. Só que isso era impossível, pois ele ficava na cola dela o tempo todo. E foi assim até de noite. E Cass, teimosa como era, mais uma vez acabou caindo e agora lascou de vez. E teria que ficar mais tempo agora se recuperando. E o medo dela era perder seus clientes se fechasse o café. Mas assim que foi realmente fechar, encontrou a câmera com o Moshe. E seus amigos passaram um aviso para ela. Que Baymax era meio devagar, mas dava conta do recado. E assim que ela se recuperasse, estariam lá esperando por ela. Poxa, bem legal né? A gente vai estar aqui quando você voltar. Beijo, Cass. Estamos juntos. Algumas semanas depois, essa senhora chamada Kiko pegava suas correspondências. E olha só, disse um ai. Segundo ela, pela velha dor nas costas que sempre teve. E Baymax estava passando na frente e foi ativado. Se apresentando, teve que até que aumentar o volume. Pois a senhora Kiko não escutava muito bem. E ela não era muito simpática. Não queria muito falar com ele. Porém, no scanner de Baymax, ela estava com deterioração de cartilagem articular. O famoso reumatismo, sabe? E ele sugeriu um analgésico e exercícios diários. Vendo que ao lado da casa dela tinha um clube de natação. E nadar era a forma perfeita de fisioterapia. Porém, Baymax também percebeu um aumento do cortisol de Kiko. Que significava que ela tinha medo de nadar. Então, primeiro, tinha que passar por um tratamento psicológico chamado exposição. Para ela ir perdendo gradativamente o medo da água. No entanto, naquele dia, ela dispensou Baymax e ele foi embora. Só que no dia seguinte, ele voltou. E ela tinha dado seu primeiro passo para perder o medo dentro de uma piscininha. Você merece um pirulito? E o tratamento continuou. Com sons de água que ajudariam a combater o medo. Levar algumas borrifadas e, claro, até um banho de torneira também ajudava. Tudo isso sendo compensado com um pirulito no final. Só que agora, para a senhora Kiko, era guerra. Se armou com tudo que perfura e queria furar Baymax. O encontrando na praça, ela tinha que ser rápida. Já que não praticava exercícios físicos há algum tempo, teve que fazer uma caminhada. E depois, na sequência, descer algumas escadas. Até que Baymax entrou em uma porta e ela foi atrás. E assim que chegou bem perto dele e lançou um espeto. Mas ele segurou. Na verdade, estavam no clube, bem ao lado de sua casa. E para Baymax, ela tinha dado um grande passo para superar o seu medo. Só que ela nunca teve medo de água. Na verdade, eram lembranças que impediam de entrar. Seu marido frequentava aquele lugar e era muito feliz. Mas agora, ele não estava mais vivo. Só que, segundo Baymax, a saúde dela estava ótima. E nunca era tarde para viver um pouco mais. Legal! E todas as ajudas que Baymax proporciona, também ensinava nas escolas como usar band-aids. E depois daquela apresentação, dentre os alunos, tinha Sofia. Uma garota que, junto com seu amigo Wally, estavam prontos para fazer uma apresentação. Um show de talentos da escola. Mas antes, ela foi ao banheiro para se preparar. E ali, ela falou a palavra AI, bem na hora que Baymax estava passando na frente do banheiro. Batendo na sua porta para saber se ela precisava de atendimento. E Sofia, mesmo dizendo que não, com o scanner de Baymax, ela estava com uma pequena alergia sazional. E também, claro, né? Estava naqueles dias. Porém, o desespero de Sofia foi grande. Já que era a primeira vez que ela menstruava. E estava com cólicas nervosa. E não tinha se preparado. Nem lembrava o nome do absorvente. Mas Baymax disse que iria resolver isso. Indo até o supermercado, mas ficando na dúvida de qual comprar. Só que a galera por ali foi bem simpática. Deram a Baymax várias opções. Fazendo ele voltar para a escola cheio de pacotes lotados de absorvente. Entrando pela janela do banheiro. Tendo a Sofia uma opção para ela usar como o primeiro absorvente. Mas depois que ela usou, ela estava morrendo de vergonha. E segundo ela, iria morar naquele banheiro. Só que seu amigo Wally subiu pela janela. Disse que faltava apenas 5 minutos para começar o show de talentos. E ela tinha que sair do banheiro. Mas Sofia estava desesperada. Pois tudo estava se revirando dentro do seu corpo. E cheio de dores. E mesmo o Ali não entendendo muito sobre esse lance que acontece com as garotas. Ele estava muito preocupado. Pois eles tinham se preparado muito. E ele implorou para que ela saísse daquele banheiro. Mas o lance que preocupava Sofia nem era a questão biológica. E sim o lance de talvez ela deixar de ser criança. Por ter menstruado. E era a única coisa que ela não queria. Era deixar de ser criança. Então o que Bem Max fez foi apenas dizer com as palavras certas. Que o corpo de Sofia estava mudando sim. Mas sempre seria ela. Uma garota extrovertida que iria arrebentar no show de talentos. Dando um abraço em Bem Max e agradecendo a ajuda. Então foi dito e feito. Arrebentou em todos os sentidos no show de talentos. Ficando com alguns machucados. Mas ganharam o troféu. Valeu Bem Max. Sem problema é nóis. Ok agora vamos para uma feira de rua de San Fransokyo. Onde Bobita foi buscar peixe para ingredientes da sua famosa sopa que ele vendia na feira. E Yukio um garoto que vendia geleia de maçã. Deu a ele um toque para mudar os ingredientes. Vai que ficaria bom. Mas ele não podia pois prometeu ao seu pai que venderia apenas sopa de peixe. E apenas peixe. Se despedindo de Yukio e voltando para sua van. Meio sem graça pelo jeito que se despediu. Mas era hora de trabalhar e preparar a famosa sopa. E ele seguia à risca esse lance de tradição. Apenas a sopa de peixe e nada mais. Em respeito a memória de seu pai e sua mãe. E olha que os clientes até pediam. Mas era só sopa mesmo. Dizendo a um rapaz com seu filho sobre a geleia de maçã de Yukio. Mas quando viu que a sua mão estava vermelha e inchada. Começou a gritar a palavra Ai. E ele já sabe né. Bem Max em ação. Saiu de sua maleta. Se apresentou. E no seu scanner. Deu que um angiodema estava causando um inchaço na sua mão. E acreditem só. Era porque Mobita desenvolveu alergia a peixes. Ai. Um alérgio com a peixe. O que? Uai. Para o garoto era impossível. Ele e sua família trabalhavam com peixe há anos. Mas Baymax disse que alergia a peixes. Podem aparecer com o passar dos anos. E nos adultos eram bem comuns. E esse problema não poderia chegar na pior hora né. Bem na hora do rush da galera. Que adorava uma sopinha de peixe. Só que o tratamento era tirar totalmente peixe da dieta e do manuseio. Pois isso poderia causar náuseas, cólicas, diarreia e vômito. Respantando os clientes de Mobita. E a alergia dele só aumentou. Então Baymax orientou tirar os peixes da van. E ainda iria aplicar uma injeção nele. De anti-histamínico. Que era um terror para Mobita que morria de medo de injeção. Então jogou Baymax para fora e meteu o pé com sua van. Porém agora começou uma perseguição pela cidade. Onde Baymax estava atrás de uma van de sopa. Tudo por causa de uma agulha. Mas em resumo Baymax salvou não só a van dele. Mas também Mobita. Que piorou da alergia. E agora precisava mais do que nunca daquela injeção. Só que depois que a alergia passou. O drama agora era ele parar com esse lance de fazer sopa de peixe. Pois isso era apenas o que ele sabia fazer. Mas a dica de Baymax. Ela parecer corajosa. Assim como foram seu pai e sua mãe. Então saiu pelas feiras locais. Experimentando tudo que era diferente. Para sim achar o que fazer. E para completar. Tomou coragem. Para chamar Yukio para sair. Mais um bom trabalho feito por Baymax. E o garoto agora seguiria seu caminho. Olha que bacana. Seguimos agora para a praça da cidade. Onde esse esperto gato. Percebeu que um homem estava comendo. E curtindo rock. Então aumentou o som no celular. Só para roubar sua comida. O problema é que engoliu junto do Sushis. O outro fone de ouvido. E aí lascou né. Começou a sair uma transmissão de rádio. Da boca do pequenino gato. E Baymax passando bem na hora. Foi alertado. Que o bichano precisava de atendimentos médios. Pois estava com um fone de ouvido alojado na garganta. O tratamento era massagear o gato. Até ele expelir o fone. O problema era o bichano marisco de rua. Deixar né. Até furando o dedo de Baymax. No entanto foi só seguir a música. E mais uma vez o gato escapou. E Baymax ficou com mais três furos. O gato de rua foi parar em uma janela. Onde viu um gatinho brincando. E na sequência sendo acariciado por sua dona. Mas Baymax continuava sua jornada. De tentar tirar o fone do gatinho. Só o que ele ganhou. Foi mais um furo. O gatinho era solitário. E ficou imaginando também ter um ratinho. E depois um dono para brincar com ele. Mas antes tinha que lidar com Baymax. Que deu um aviso a um casal. Que aquele macarrão tinha sódio demais. No entanto agora fazendo referência ao filme. O gatinho foi parar naquele armazém. Que Baymax e Hero encontraram. Escutando a música. Era apenas um rádio. E o bichano estava grudado. Nas costas de Baymax. Assustado foi parar no topo das estantes. Mas isso não ia parar Baymax. Que uma parafusadeira iria desmontar todas. Para pegar o gatinho. Que foi indo assim até chegarem na última. E para resumir. Uma caixa caiu na cabeça de Baymax. E o gatinho correu. Só que começou a engasgar. Então Baymax aproveitou. Para fazer uma massagem. E o gatinho cuspiu o fone para fora. E ainda ganhou um carinho de brinde. Só que a bateria de Baymax estava no nível crítico. E viu ali no armazém uma fonte de energia. Mas não deu tempo. Acabou descarregando totalmente. Antes que pudesse se conectar. E para piorar. A última estante caiu totalmente. E o que restou para o gatinho. Foi pegar o último pirulido. E meter o pé dali. É só lagar rapaz. Baymax estava offline. E assim que Hiro acordou. Percebeu que não estava na sua maleta. E falando com sua tia Cass. Ele não voltou para casa da noite anterior. Provavelmente ficou sem bateria. Em algum lugar que atendeu. E vendo no GPS. E por onde ele passou. Percorreu um bom caminho ajudando pessoas. Então com a ajuda da sua tia Cass. Iria passar nos últimos pacientes de Baymax. Começando com a senhora Kiko. Nada simpática com os dois. Mas como era para achar o Baymax. Ela estava disposta. Depois foram até Mobita. Que agora tinha um novo cardápio. E ao saber que ele tinha desaparecido. Colocou todo mundo na sua van. Para saírem atrás dele. Sofia também estava bem disposta. Porém o armazém seria explodido daqui a algumas horas. E todos que Baymax ajudou. Estavam atrás dele pela cidade. E a senhora Kiko viu o bichano que Baymax ajudou. Achou o bichano simpático. E deu metade do biscoito dela para ele. Assim que os outros chegaram. Viram que ela tinha arrumado um novo amiguinho. E ele ganhou até um pirulito do Baymax. A senhora Kiko então imitando Baymax. Perguntou ao gato sobre ele. E parece que deu certo. Seguiram o gato até o armazém. Porém um funcionário disse que não podiam entrar. Pois aquele local seria demolido por eles. Depois do almoço. Então bora para o plano né. Onde Mobita apresentou aos funcionários da demolição. Seu novo prato de costela refogada. E vinha até com café grátis. Então lógico que eles não iriam perder né. Já Sofia com seu ioiô pegou um pé de cabra. E assim conseguiram entrar. O problema é que o armazém foi lacrado. E teriam que entrar pelos esgotos. Então Hiro usou seus microbôs. Para eles poderem entrarem e procurarem Baymax. E assim que encontraram. Ele estava totalmente descarregado. E tinham que ser rápidos. Pois iriam começar a demolição. Os funcionários não caíram na lábia de Mobita e Nendikess. E os nossos amigos tinham apenas 10 segundos para sair do local. E na confusão a senhora Kiko iria até se sacrificar. Mas foi por causa do gato que conseguiram. Pois ele estava no topo do armazém. E o funcionário que adorava gatos. Interrompeu a demolição. E assim finalmente salvaram Baymax. E quando ele foi recarregado. Viu que todos os seus pacientes estavam bem e felizes. E assim ele viu que o seu atendimento era bom. Terminando a primeira temporada de Baymax. A série de 2022. Onde ele ganhou o melhor funcionário do mês. Virou uma boia. Aprendeu a jogar ioiô. E também a fazer sopa de peixe. Só que o mais importante. Ganhou novos amigos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu é nóis. Fui. Tchau.